Olá meu amigo, olá minha amiga, paz e bem a vocês, espero que tudo esteja caminhando de acordo com o desejo dos nossos seres superiores e que vocês sejam todos muito bem, todos muito salvaguardados de doenças e desse vírus que hoje nos rodeia, espero que estejam todos se cuidando e ficando em casa como tem sido as orientações das nossas autoridades de saúde. Hoje eu queria falar para vocês de um livro que eu gosto muito, que talvez seja um livro que me remete a um momento muito importante na minha vida, que foi o tempo em que eu fui professor no ensino médio sobretudo, no começo dos anos 1990, quando eu me tornei um professor ou como costumo dizer, um professor dos meus próprios sonhos. E eu tive um público muito cativo e muito interessado nas coisas que eu trazia. E nesse livro que eu vou mostrar para vocês, eu trago exatamente um pouco dessas minhas memórias, dessas lembranças que eu vivi com esse grupo, com esses grupos de jovens adolescentes do ensino médio, que eram meus ouvintes nessa ocasião que eu estou falando aqui para vocês, do livro Tempo de Histórias, um livro que foi publicado pela Editora Moderna, é uma antologia de contos indígenas de ensinamento que tem a organização e apresentação da minha amiga Heloísa Pietro. É um livro que traz algumas reflexões sobre o tempo, sobre o tempo, sobre as várias dimensões do tempo, essas dimensões que estão efetivamente no nosso dia a dia e muitas vezes a gente não se dá conta de que esse tempo interage com a gente na medida em que a gente se abre para estar com ele, para conviver com ele. Aqui, por exemplo, tem o Tempo de Mudar, que é o que eu falo das mudanças que foram acontecendo ao longo da minha trajetória pessoal, tem o tempo de infância, o tempo em que a gente aprende, o tempo em que a gente se dá conta de que é necessário a gente interagir conosco mesmo e com a natureza da qual nós somos parte, ainda que muitas vezes a gente não se dê conta disso, tem o tempo de escolher, o tempo de escutar, o tempo de falar, enfim, são várias pequenas histórias sobre essas mudanças que foram acontecendo durante essa minha trajetória de alguns anos como professor de ensino médico. Eu vou deixar depois aqui o link para que vocês possam ter acesso a esse livro, ele está disponível aí na nossa editora, na nossa livraria, livraria online, livrademaracá.com.br, e vocês podem pedi-lo também através da internet para receber em casa. Eu recomendo, é um livro muito afetuoso, porque fala exatamente, além de contar algumas histórias, porque é justamente uma forma de contar histórias através do tempo, através dessa ideia do tempo, eu fui trazendo algumas histórias, fui contando algumas histórias, e que vai fazendo parte do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Vou ler um pedacinho, um trecho aqui pequeno, só vocês terem uma ideia de como é que foi isso, tá bom? Vamos lá. O nome que vem no sonho. Ganhamos o nome antes do nascimento, ele vem no sonho. Quando nossa mãe está ali pelos seis meses de gravidez, ela procura o pajé, o sábio de nossa gente, comunica a ele a sua espera e pede que o sábio dê o nome para sua criança. Aquele avô vai então até seu quintal e apanhe uma planta que ele conhece melhor que todo mundo. Com ela prepara um chá recomendando que a mulher o tome quando a noite estiver engolindo o dia. Assim ela o faz, sabendo que as recomendações do pajé já devem ser seguidas à risca. Quando a noite já vem vencendo, a mulher toma todo o conteúdo da cuia e vai para sua rede. Ela deita e dorme. Dorme e sonha. E com o quê? E com o quê que ela sonha? Alguns vão dizer, ah, é com o nome do bebê. Ah, é com alguma coisa que esteja ligada à criança, etc. Aqui eu conto como é que isso acontece, com o quê que ela sonha e adianta a vocês que ela sonha com elementos da natureza e são esses elementos que podem dar o nome à criança que vai nascer. Se quiserem conhecer mais, venham aí, leiam essa obra, vocês vão gostar, ter minha garantia, tá bom? Um grande abraço. Logo, logo eu volto. E se cuidem, fiquem em casa. Um abraço.